Olá, japonésicos! Don't worry, it's safe right here in my arms. Foi assim que eu conheci a banda Wannake Rock e hoje eu venho apresentar essa banda maravilhosa que representa o rock japonês pra vocês. A origem do nome da banda é muito interessante porque significa às uma hora. Os membros da banda se reuniam pra ensaiar no estúdio às uma da tarde. Dizem que esse era o horário mais barato pra alugar o estúdio. Uma hora em ponto, One O'Clock. Só que na língua japonesa a pronúncia do R com L é a mesma e ao invés de One O'Clock eles pronunciam One O'Crock. Os japoneses falam One O'Croco mas como eu tô aqui pra lidar com o meu público brasileiro eu vou te chamar de Wannake Rock. A banda formada em 2005 é um grande sucesso no Japão. Tem como referência as bandas Nirvana, Blink-182, Full Fighters, entre outras. Tirando a terceira idade, eu não conheço um japonês que não conhece essa banda. Sua principal característica é misturar estilos diferentes como emo, rock e heavy metal em um único som. Músicas muito bem produzidas com shows de arrepiar até quem não curte rock. Levam o público à loucura. Nessa banda você encontra desde músicas calminhas, bem emo pra bad, também rock. Eu e muitas pessoas falam que quando a voz do Taka começa a cantar parece que a gente sobe lá no céu. A banda japonesa é formada pelos membros Taka, o vocalista. Nascido dia 17 de abril de 1988, Tóquio. Antes de entrar na banda, Taka já era conhecido por fazer parte do News da Johnny's Entertainment que eu tanto sinto nesse canal e nas minhas redes sociais. Ele saiu da News por causa de rumores que ele estava namorando e nessa empresa isso não é permitido. Sim, os japoneses levam essas coisas nos grupos, nos idols muito sérios aqui no Japão. Teve o caso de uma idol japonesa que raspou a cabeça porque foi pega saindo num date. Ela teve que fazer um pedido de desculpas oficial. O Taka é filho de pessoas muito famosas no Japão. Seu pai é cantor de Enka e sua mãe é atriz e cantora. Chique, hein? Sua marca registrada é a voz rouca e o grande controle vocal que demonstra nos shows, principalmente nas músicas lentas. Quando canta com muita emoção, comovendo o público. Os membros da banda dizem que ele é muito confiante. É encarregado de compor as músicas e ele diz que prefere escrever em inglês. Embora admite que não é muito fluente na língua. Modesto, humilde. Gostei, mais pontos para o Taka. Toro, líder, guitarrista e vocal de apoio. Nascido em 7 de dezembro de 1988, em Osaka. Como o Taka, Toro também participou de uma boyband. Ela era de hip-hop e se chamava Heads. Ainda membro dos Heads, lançou seis singles e um álbum. Saiu da banda em 2002, participou de um dorama em 2005, Shibuya XV. Onde interpretou o papel de Ryugo. É o líder da banda e aprendeu a tocar guitarra com o Alex. Ryota, o baixista. Nasceu em 4 de setembro de 1989, em Osaka. Ryota foi membro da boyband Heads, junto com o Toro. Saiu da banda em 2002, fez parte de um dorama, o famoso Hanayori Dango. Aprendeu a tocar baixo a pedido do Toro, que é seu grande amigo de infância. Ele é esforçado, porém tímido. Ryota é casado com a irmã da Ever Levine. Sim, essa eu não sabia até pouco tempo. E fiquei muito feliz. Pra você que olha assim de primeira, pensa que os membros são novinhos. Não, eles já são casados, têm filhos. Tomoya, baterista, nascido em 27 de junho de 1987, em Hyogo. Ele é o que mais atualiza o blog da banda oficial no site. Ele é casado, cresceu no interior, e segundo os outros membros, era o mais inocente. É pelos fãs considerado o mais carinhoso e o mais fofo. Sempre é vítima das artes dos outros membros que aprontam com ele. Alexander, ou Alex. Nossa, é pesado, né? Imagina, você tem uma banda com os seus colegas, todos se esforçam o máximo pra dar o seu melhor, e quando finalmente o negócio tá dando certo, tá crescendo, alguém faz uma mancada dessa. Os membros, eles não só estão ali pra fazer o trabalho deles, tocar, cantar, mas eles têm que cuidar do particular da vida deles, e não deixar fazer essas coisas, né? Aí dá ruim, né? E fica uma impressão pra banda toda. Muita gente achou que por causa desse acontecido com o Alex, a banda ia flopar, que não ia ser nada demais, mas a banda está aí, ficou ainda melhor, e continua fazendo sucesso durante muitos anos. Tomo, baterista. Nascido em 29 de agosto de 1988. Ele foi o baterista inicial. Deixou a banda em 2006, para se tornar ator. Pesquisando aqui no YouTube, vocês vão encontrar tanto shows acústico, e até com orquestra, que olha, é uma mistura de arrepiar, parece uma coisa assim, de outro mundo, surreal. Ai, de tirar o fôlego. Eu falando aqui, vocês podem não acreditar, vocês podem achar que é uma banda amadora. Então, antes de eu gravar esse vídeo, eu fui atrás de alguém brasileiro, que pudesse comprovar todo esse talento pra vocês. E eu achei o canal Márcio Guerra Canto. O nome do vídeo é Taka, o Anakin Rock, essa banda merece mais. Ele é entendido da música, ele fez suas críticas, avaliou o trabalho dos meninos, e olha, esse... Esse vídeo é de chorar. Como eu falei, eles juntam vários estilos musicais, e por isso, eles nunca estão na mesmice. Sempre fazendo algo novo, algo pra surpreender os fãs. No YouTube mesmo, a gente acha um vídeo do membro falando que eles não tentam ficar sempre na mesma pegada toda vez. Em cada tour, eles querem trazer um ar diferente, um som diferente. E realmente, quando você começa a analisar as músicas, você sente completamente outro mundo. Uma música é muito diferente da outra. E é hino atrás de hino. E a cada música que a gente ouve, quanto mais a gente conhece sobre a banda, mais a gente gosta. Eles fizeram a trilha sonora do live action de Samurai X. Teve uma época que as pessoas estavam dizendo que o Wanna K Rock estava mais pra Wanna K Pop. Mas se a gente parar pra pensar, hoje em dia, as pessoas, as bandas, tem que ser versátil, e adaptar novas tendências, pra poder alcançar mais público. Assim, na minha opinião, não que o Wanna K Rock precise chegar a esse ponto, mas, vai que a empresa pediu, né? Antes de eu gravar esse vídeo aqui pra vocês, eu fui atrás de informação em português pra compartilhar com quem quer conhecer mais. E eu falei no meu Twitter pras pessoas fãs, se elas tinham algum site, um blog de informações pra que eu possa ajudar a divulgar. Ou até mesmo uma informação interessante que eu não poderia deixar de citar no vídeo. Muito obrigada a todos que me responderam lá, que me acolheram, que falaram, Jessica, olha aqui o Instagram. Todos os membros têm Instagram e a gente pode acompanhar a vida deles. Eu vou deixar o Instagram dos membros na descrição do vídeo. O Matheus Fonseca me falou, acho que o vocalista fez uma participação especial no show de despedida do Linkin Park. Caralho! Tem uma página no Facebook chamada Wanna K Rock BR. Tem a página também Wanna K Rock Fans Brasil. Tem o canal oficial deles no YouTube. Uma pessoa lá me falou, tem esse canal aqui, que tem vários vídeos deles legendados em português. Também vou deixar o link na descrição. O Irmão do Taka também tem uma banda, a My First Story. O nome dele é Hiroki. E é claro que ele também herdou uma voz incrível. Até um tempo atrás, o meu namorado colocou pra eu escutar no carro. Ele falou, Jessica, você tá ouvindo essa voz? Você reconhece essa voz? É a do Irmão do Taka e... O menino é bom mesmo. Foi essa música aqui. É com um enorme prazer que eu separo um tempo pra gravar um vídeo falando sobre essa banda maravilhosa que representa o Japão. Pra quem quiser saber mais informações sobre eles, eu vou deixar vários links que podem ser úteis. Eu vou deixar o site oficial. E eu peço pra você que conhece, que gosta das músicas, deixar aqui nos comentários. Pra quem ainda não conhece, pra quem tá começando aí, pra quem tá embarcando aí na banda, conhecer as suas músicas favoritas. Então, se você tem uma música que você gosta muito ou várias músicas também, pode deixar aqui nos comentários as músicas que você indica pra quem tá começando ou pra quem já tem uma noção, mas pra conhecer mais. Coloca aí suas músicas favoritas do Wanna K Rock. Compartilha esse vídeo com quem você quer que conheça a banda. Um beijo pra você que me assistiu até aqui. Ah, detalhe. Eu comecei a gravar esse vídeo uma hora da tarde. Por que será? Me sigam nas redes sociais pra gente ficar mais próximos. E até o próximo vídeo. Falou! Ah, deixa aqui nos comentários qual banda, qual grupo você gosta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.